Bom, é os caras. É, os caras, é os caras. Desceram, desceram, desceram. Façam, desceram, desceram. Façam, desceram, desceram, desceram. Façam o pau quebrando, façam o pau quebrando. Foo, arvore. F pra caralho. E árvore mesmo! Já foi todas, já foi todas. é nossa aqui foi é foram foram os dois até o severo e morreu aqui eu tenho não tem ninguém ele morreu aqui ele tá fora da árvore não morreu fora ele morreu fora só que mas o corpo rola aqui não ele foi estranho fã do tele foi trem pai entrou dentro do barulho os laranjas e o shadow está com o hospital clandestino pauta atorando hospital clandestino aqui no meio também fazendo adrenalina olha eu fico 20 dias afastado vocês deixa virar isso é mas eu só tava vendo as câmeras e a senhora eu sabia as câmeras a gente não nunca viu uma guerra 2x2 mas que você tá arrumando você não disse nada sobre isso repetiu o quadro que que você tá vendo no espaço tá vendo aqui o que que o pessoal tá resolvendo Marcos Emanuel enviou 10 estrelas e morreu já mas só o placar aí não é uma criança e o rosa quem morreu do dos rosa o rosas foi um cara aleatório da França e foi o tijolinho ali e eu sei que o nome do cara do dos rosas é bololou alguma coisa o bolo louca a ver deixa eu ir e não localização que tu vê se eu tiver morto aqui ainda e aqui nem minha o cara do morto e não a polícia ver agora agora quando a hora em agora começa a ficar da hora os negócios no celular sabe para tirar foto aqui e eu morreu dos rosas tava no outro lado da ponte aqui do outro lado aqui parece que já foi até um policial aqui ó quando a polícia entra o pau quebra é legal cara quando porque tem muito polícia é e aí eu dei o gabi fixe é verdade e teve um novo contratado hoje pouco tempo antes da guerra também falarem que o imp mas não tô entendendo virou que virou e virou perseguição de carro veloz furioso tu só vendo carros o cara passando esquecido mano e no total tem quantas pessoas não sei não sei tem um cara do cinza aqui vendo todo mundo vai não sei tem um cara do cinza aqui vendo todo mundo vai tem um cara do cinza aqui vendo toda a movimentação dos dos bagulho caralho esse cara aqui é esperto 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 temos um cara um Elon Musk no time Tchau Mano, tô todo perdido Chate, vocês já foram melhor na fofoca, mano É, já foram melhor no like e no compartimento também, hein, chat Tá bem, já, chatzão Mano, por que diabos tem 6.200 pessoas e até agora a gente tá com 4.000 Pois é, velho Exatamente Vamos embora, hein Vamos quebrar, hein Vamos ver se tem mais tela pra pegar de todos os ângulos Cara, essa guerrinha tá mídia Esse cara é disperso no meio da guerra, mano Nossa, que isso Vamos aqui no Lanser, vamos aqui no Lanser 4 embaixo Não, o Lanser 4 embaixo Não, o Lanser 3 passou pra frente, né Beleza, beleza Relaxa, relaxa Defensa e volta, defensa e volta Voltando, defensa e volta Voltando, defensa e volta no Brasil Mano, eu tô lançando eles Atrás de nós Cadê, cadê, não tô vendo? Eu tô voltando rodovia, tô voltando rodovia Rende a urus Tô vendo, o deles tudo, tudo aqui, a maioria Aonde, onde, onde, onde A gente matou o Lanser, a gente matou o Lanser Todo mundo deles, eu acho, né Eu matei dois no Lanser, mano Matei um, matei um, matei um, matei um Boa Eu não tô entendendo isso aí também, não Da favela, favela do Gabi, tá atirando na rua Caralho, mano, quem é, quem é, quem é Olha aqui, ó, Rosas, Rosas e aqui, ó, se encontrando aqui, ó Rosas e França se encontrando, ó E polícia Cada um de um lado Desceram e quebraram Nossa No O helicóptero da polícia em cima Nossa, levou, levou 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 quem, um rosa? Levou, dois, dois, três, três, três Mais três rosas Mais três rosas Ó, moto, moto deles Não, não, não Três rosas Eu tô lá na frente, o Lanser rosa O L viu tudo O L viu tudo O L viu tudo Vai, roleta, 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 roleta Eeeeee Eeeeee Batista batida F Batista Coringa morreu também Não, eu tô não Não, eu tô não Coringa tá num morro Acabamos de ver que o Samurai não conseguiu subir um morro, então de Samurai não tem porra nenhuma Aqui é safe, tá ligado Tamo no... Ninja Garina de poeira F Batista Batista deve tá puto pra caralho Machuquei até umas três da manhã Morreu igual uma bosta Cidaca matou um GTM aqui Coringa correndo mais que tudo pensando nos viewers dele Ali ó, gente, olha, vai morrer pra árvore Polícia segue acompanhamento aqui contra outra moto Faltorando ali embaixo ainda Como a gente pode ver Nossa, Samurai e o Caio desceu, dropou O GTM aqui Caio tá rasgando o GTM Passou do lado da outra ali Do lado da Laura Nossa, largaram o TT com o pneu furado e pegou uma Ferrari com o pneu furado F Batista F Batista Cadê, gente? Acha o povo Tô tentando achar um dos rosas aqui, mas parece que o 280... Ah não, voltou Oxe, cadê o 280? E aí galera que tá vindo pelo Gab Salve galera que veio pelo Gab aí, seja bem vindo Seja bem vindo aí Seja bem vindo a galera que veio pelo Gab Nossa... O Lennon tá sozinho com o pessoal aqui do... Cinzas Ele tá na ponte ali, deitado ali E o Cinzas tá bem no posto de gasolina Laura trocando a polícia aqui, Laura Batida Laura Batida pela polícia Laura Batida E no fim quem ganhou essa guerra foi a polícia É... A polícia Pelos meus cálculos aqui, sobe um desses dois quadrados Cadê de potenusa? Quem ganhou a guerra foi a polícia A polícia tá batendo mais que qualquer um deles Nossa, tanto de polícia subindo aqui, mano É, muito polícia, velho Por enquanto a polícia tá on, mano Tu abre e clica no quadradinho de minitela ali Aí do face é assim Pegou a visão? Manda aí Ó, uma moto azul aqui, com duas pessoas Manda um print no discord Quem aí, quem aí? Tem um botão de pause e tem um outro botãozinho Tá, você viu o carro pra lá? Você viu o carro pra lá? Não, não vi nada Beleza então Manda ele no bate-papo Fala pra galera sair daí Onde você tem que clicar? Fica parado sobre esses caras, viu? É, esses caras tá aí, né? Tem a estrada aqui na esquerda aqui, ó Se você quiser passar pela essa ponte Deve tá ficando na roupa padrão, viu? Ó, capa, vamos patiando pela montanha aqui Fazer a cover desse lado Nossa, ó O Conor tá raiando O Conor do Norte aqui Eu já, coisa aí, já... Já limpejou Um bagulho azul aqui Pra quem não sabe ficar Vou atravessar a ponte, hein? Mano, é difícil o Conor sair dele vivo, viu? Fala, fala, fala Fala, fala Mano, onde é que cês tão? Onde é que cês tão? Eu... Foi mordido Sobe sem pular, Caio Sobe sem pular que não caia Então, mano... Piro, cê tá aonde? Eu só consegui ver o 280 aí O cara aqui não na favela dele Na favela dele O L tá em cima do Rio Mano, pode passar o calo, pode passar o calo Mano, vem todo mundo que pode... Ó, e tem um pessoal aqui dos Rosas aqui também na favela Tá vendo três, ó A desgraça do 115, cê tá abastecendo, gente Para pro... A gente vai entrar dentro da madeireira A gente vai ficar na favela Nossa! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Dá TP em mim Cadê ele? O que? Tá, mano... Poxa É... Provavelmente... É... Os caras na favela Quem tá na favela? Quem tá na favela? Tô vendo, tô vendo A Cha aí Ó... A Cha aí tá morto Eu não vi eles, não Naquela do mundo Ó, tem gente morta ali Não, ela tá deitada, ela tá deitada aqui Mas... ah, ela tá deitada Pior que tá pra ver, né Tá deitada Dá Dá, dá, no criatura Uma coisa desabora de vocês Eles não tão entendendo de nada, véi Que encolhenta, a guerra Não sei, mano Caraca, gente A gente tá com NC Dando TP Não tem nada E o cara agora não consegue acompanhar A gente tá vendo aqui, não dá, véi De tanta loucura que tá isso aqui, gente É pautorão pra tu contra-elada, véi É engraçado que toda... Toda guerra dos cinza aqui Eles correm aqui pra esse ladinho do morro deles Tá, relaxa, relaxa E ele vai ficar deitado aqui, né E no final, no final das contas Eles se matam no meio da rua Pô, 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 pô Pô, pô, pô Já, já, já vi esse filme Você ganha com a polícia não pode voltar, né Não sei Ô, Buda Polícia é com nós, mano Polícia é comigo e com o Byron com a gente, mano Já vi esse filme, né Mas uma coisa, acho que eu tenho certeza Quem tá ganhando agora é a polícia Confirme, só vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ó o Cidoc matando por mim Família Alguém que tá aqui na frente do lugar Eu vou confirmar que não dá erro Volta aqui, eu sentava, Henrico Na frente do dia É você, Adelante Confirme, só vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Não tem mais polícia aqui, não Não tem mais polícia também Não, não Não tem mais polícia não, pô Nossa, estão muito surfados, cara Não tem mais polícia não, pô Para os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, né Não, tem uns 20 polícia, mano Dá pra quebrar os polícia, velho Só a bosta aqui Vem com todos, tá ligado Vem com todos, tá ligado Ia ser da hora pelo Geras Eles amacetam todos os polícia 10 minutos, cara Eu dou 5 Dei, dei, dei Dei Dou 10, eu dou 10 Eu vou tentar pegar o lança Esse lança Esse lança Esse lança Esse lança Tem mais dele Tem mais dele Tem mais dele Vem, mano, vem vigar Que tem mais dele Os polícia não Podia tentar uma guerra Beleza? Como assim? Não tô entendendo, meu Não tô entendendo, meu Não tô entendendo, meu Não tô entendendo Não tô entendendo, meu Relaxa Pelo que eles estão se afastando da polícia A polícia não tá Tendo nem visual deles Não Vai morrer É, eu acho que eles conseguem sair de boa ainda Esse pai, mano É mesmo Vai um carro ali, GG Caiu? Que raiva Eu acho que não vai dar boa ainda pra esse moleque Também acho Tem dois carros aqui, ó Severino e um... Nossa, esse aqui Sabe naquela árvore que os caras entrou E que a gente matou os primeiros caras? Eu tô aqui ó, ela se apete é nossa. Mano, me escuta, me escuta. Me escuta tia. Nós tá aqui na rua, nós tá pra rua. Não puxar, não puxar, deite, deite, deite. Não puxar, não puxar. Escuta Lenon, Lenon, você vai passar a calma? Nós tá aqui na rua, nós tá pra rua. Deixa ele ser foder lá. Morou pneu aqui da Ferrari. Saiu. Nossa. Pelo menos não morreu. É, inteligente foi o Coringa, pô. Foi, foi inteligente. Ele pode voltar, velho. Aham, agora ele pode voltar. Isso mesmo. Agora ele pode voltar, pô. Certo ele. Certo ele pra caralho. Os cara viu que tá o sudoku ali também, mano. Ah, já viu, já. Manda sair, manda sair. Quando a rapaziada tiver o Mek, mano. Aí nós chegou. Demorou o Coringa, mas tá o Mek só assim. Morou. Atualiza pra gente a localização. O Coringa foi inteligente, pô. A última lock que eu mandei aí... Apareceu um manto aqui, velho. Seven Gates, do nada. Vou na Yellowjack. Virou mando aí. Tidly morreu. Acho que ele tava.